Então vamos lá galera, vamos iniciar os trabalhos por aqui com a nossa máquina, nosso helicóptero Agusta Lembrando o seguinte pessoal, esse helicóptero ele tá numa fuselagem dos 600, mas é o 550, já tô escolhendo ele aqui Selecionando o nosso 550, vamos pôr ele pra voo, eu vim numa incertidade danada galera, por que? Esse helicóptero, não sei se você viu no vídeo anterior aí, esse helicóptero quase caiu galera, quase caiu Eu mostrei tudo no vídeo anterior, eu descobri um problema ali, entre a fuselagem e o rotor principal Que acredito que seja o defeito galera, eu tenho quase certeza que é o defeito Porque no vídeo deu pra ver até um barulho de roçado lá, então corre lá no vídeo pra assistir que você vai entender O porquê eu tomei o cabreiro, vamos destravar as hélices aqui já, vou preparando ele pra voo Mas corre lá no vídeo, não esquece de ir lá no vídeo, tá? Eu mostrei tudo no rotor, mostrei o que eu fiz pra tentar solucionar e acredito que vai dar certo, tá? Mas vai dar certo sim, se Deus quiser vai dar certo Deixa eu colocar, né, proteção da hélices aqui, vamos lá Vamos pegar ele pra voar, colocar a bateria, vamos fixar a bateria legal aqui e ligar Galera, lembrando o seguinte, então essa bateria da frente que eu tô mexendo aqui Essa bateria é uma bateria de 4S, né? 4S, 3 e 200, galera Olha o tamanho da bateria que eu tive que colocar pra acertar o CG, né? Eu tenho que encostar essa bateria grandona aí que é de 6S pra frente, certo? Acertar o rotor, vamos tá ligando a bateria aqui agora Vai dar certo, ligando a bateria, né? Beleza, aí fica tudo certinho, pronto pra voo, já no esquema pra voo Já vai pegar ele lá, vamos fechar o nosso canopi aqui E colocar ele pra voar, né, galera? Aqui é o que eu tô falando pra vocês Galera, eu tô numa ansiedade que vocês não tem noção Vocês não tem noção, mas vamos voar, né? A gente vê aqui é pra voar, não pra ficar com medo de voar, né, galera? Mas que eu tô com friozinho na barriga, eu tô, mas... Vamos lá, galera, tá um solzão Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem como eu tô com a GoPro na cabeça É, mas tá um solzão de... Olha, eu vou falar pra você Solzão de quebrar o coco, né? Olha pra esse sol, tá forte o sol Mas beleza, vamos colocar Tem um rapaz já na pista aqui, ela Cheguei aqui 15 pra 7 E já tinha um rapaz voando um drone aqui Ele é igual eu, eu gosto de chegar cedo, né? Não colocar outras pessoas em risco E pôr pra voar, né? Já preparei o nosso helicóptero aqui E vamos pôr ele pra voar, né? Tá vendo? Foi esse meio aí que tava roçando agora Que a gente tem resolvido o problema Então é isso, vamos começar a girar o nosso rotor de cauda aqui E cabalou que essa ansiedade Deus proteja o nosso helicóptero aqui E vamos pôr o bichinho pra voar, né, galera? O rapaz tá conversando comigo aqui Ah, entendi Não, é, quase caiu esse helicóptero, cara Quase caiu É, então Vou fazer o teste aqui Né? Ver o que vai dar aqui Vamos ver Espero que voe bem Não, pode tirar foto, não tem problema não Vamos lá Vamos voar Vamos tentar ver o que vai dar Esse lado dá pra enxergar um pouquinho Vamos ver Vai parar um pouquinho aqui, pessoal Vamos ver como que vai estar, né? Vamos lá Fazer o nosso voo Bem escalinha mesmo, pessoal Um voo bem tranquilinho, tá? Eu vou avalhar aqui agora Por enquanto, normal, velho Por enquanto, perfeito Passar pelo mais baixinho aqui, ó Vê se vai estar tudo tranquilo Vê se vai estar tudo tranquilo Vê se vai estar tudo tranquilo Vê se vai continuar assim, né? Acredito que vai continuar assim Acredito que o problema era o rotor principal pegando lá E tá bem gostosinho aqui Olha a luzinha verde lá E tá bem gostado E tá bem gostado E tá bem gostado Quero até o próximo vídeo Fiz uma curva um pouquinho mais aberta ali, mais puxando, ó, dá uma... Vou colocar aquele peito aqui agora... E aí... bonita hein galera a luzinha lá, pra vocês enxergarem o bom de escala é que você consegue chegar muito melhor com essa vantagem manobrar ele aqui lembrando pessoal que esse helicóptero ele não está preparado pra escala quando o helicóptero da escala ele é muito mais manso ele está um helicóptero arisco mas ficou bom ficou bom só que talvez tenha que diminuir um pouquinho o comando só que ele está um pouco arisco bom longe e é isso aí galera vamos ver na nossa máquina aqui ficou bonito hein bonito galera olha isso, parece que ele cobre de verdade quem fala que isso aqui é de mentira lá em cima quem fala não galera vamos ver com ele perto aqui, que está muito longe aproximando aí o barulho parece de verdade né é isso, pegar ele pertinho aqui pra vocês tá um ventinho pessoal então o tempo todo eu estou dando uma corrigida nele aqui é isso aí, vamos preparar pro pouso né porque a bateria não dura tanto assim então vamos pro pouso não arriscar né vamos lá estou ousado agora a gente pode mais perto aqui né então é isso galera aproximando pro nosso pouso aqui na nossa maquininha galera vou sincero com vocês eu estou bem empolgado com esse helicóptero estou curtindo muito, muito, muito o helicóptero galera nossa agora ele está muito gostoso vou só pra pedir pra diminuir um pouquinho o comando porque na hora do pouso ele fica um pouquinho arisco ali pra você segurar ele mas ele está muito top galera muito top estou curtindo muito né se você curte nosso canal aí se você gosta desse tipo de vídeo já aproveita aí galera meu dá aquela força dá o like se inscreve no canal clica no sininho isso aí ajuda bastante a gente galera incentiva o youtube tá mandando nosso vídeo pra muito mais pessoas isso aí ajuda bastante né então se você curte esse tipo de roupa se você gosta de construções se você gosta de dicas construção de aeromodelo construção de barquinho é sempre quando vem coisa lançamento aí de fora a gente sempre tá trazendo e mostrando pra vocês aí então esse canal aqui é o canal certo você tá no canal certo não saia do canal sem se inscrever galera pessoal a gente acompanha o youtube aqui o analíticos muitas pessoas assistem nossos vídeos curtem nossos vídeos mas não se inscreve não dá o like não clica no sininho não manda o vídeo pro amigo então se você já é inscrito comenta aí se você não é inscrito se inscreve se você não deu like dá o like galera dá aquela força aí tá bom então é isso obrigado e até o próximo vídeo